Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no canal. Eu já tô nesse estado aqui com o cabelo todo preso, porque eu não quero que vocês vêm agora o resultado. Infelizmente, vou cortar meu cabelo curto. Eu esqueci de fazer o início pra vocês, eu simplesmente peguei a câmera e comecei a cortar, a registrar esse momento. Então acompanha o vídeo aí, eu espero muito que vocês gostem. Fiquem com o vídeo aí e deixa muito ódio. Você já vai? Tchau. Ai, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Eu fico achando um saço. Meu Deus. Mas ainda bem, tem o que a gente cortar, tá? Tchau. 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 Você acha que vamos dar comigo? Olha quem apareceu agora arrumada né gente, decente pra falar com vocês, olha o resultado do cabelo, ficou bem curtinho e eu vou explicar pra vocês o que aconteceu nesse vídeo, porque eu nem fiz início, não fiz nada, mas é o seguinte gente, o meu cabelo, desde a época que o Kaique, meu namorado, me trollou descolorindo meu cabelo, minhas pontas ficaram muito ruins, tipo perderam totalmente a vida, desde aquela época eu venho hidratando muito, venho cortando as pontinhas, mas o descolorante pegou do meio do cabelo pra baixo, então mesmo eu cortando as pontinhas, as pontas que foram descoloridas continuaram no meu cabelo e perdendo totalmente a vida e desde lá eu venho hidratando com cabeleireira, hidratando em casa, muitas coisas e ontem eu parei pra pensar e decidi realmente cortar meu cabelo, porque tava numa situação muito crítica, que eu não tava gostando mais, tava muito pegajoso, enroscava muito, muito opaco, muito seco. E aí eu decidi cortar meu cabelo, vou deixar umas fotos aí pra vocês rolando. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E aí vai vir aquelas perguntas se eu não me arrependi nem um pouco de ter cortado. Meu cabelo tá muito leve, o cabelo cresce. Tô tomando também um suplemento pro meu cabelo crescer. Tava tomando já antes de cortar, vou continuar tomando. Mas eu não tô arrependida, gente. Eu tô... Isso muda muito a última de uma mulher. Às vezes você se enjoa, né? Ele cresceu muito aqui agora, aqui tá escuro, então vocês não vão conseguir reparar, mas ele cresceu muito já raiz. E eu vou mostrar melhor o resultado pra vocês aqui em vídeo, vou mostrar atrás como ficou. E eu estou amando, gente. Sério, eu tô gostando muito. Vou mostrar no espelho aqui pra vocês. Gente, olha o resultado. Como ficou lindo. Sério, super curti. Gostei muito mesmo. Agora ele tá outra coisa, olha isso. Olha, gente. Como ele tá. Ele tava totalmente sem ponta, sabe? E agora ficou até mais cheio as pontas dele. E eu super gostei, de verdade. Um conselho que eu posso dar pra vocês é que se vocês têm vontade de mudar, se vocês têm vontade de cortar, não fique se empreendendo, gente. É sempre bom mudança. E cabelo cresce, não demora muito pra crescer. Indico pra vocês, tomem vitamina também, se vocês querem que o cabelo cresce mais rápido, porque isso ajuda muito. Não tem nada melhor do que vir de dentro pra fora, né? Então continuem fazendo a hidratação de vocês. Eu vou procurar até ter várias receitinhas aqui pra vocês também, que eu sei. E é isso, gente. Eu curti muito o meu cabelo. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Simplesmente peguei a câmera e comecei a gravar, que eu falei, eu preciso registrar esse momento, porque eu também não tinha coragem de fazer isso. E hoje eu acordei com essa coragem. Foi a melhor coisa que eu fiz. Tô super feliz, sério. Ai, tá muito... Ai, sei lá, sem explicação. Na primeira vez eu tive coragem de cortar, assim, tipo, literalmente mais curto, sabe? Eu sempre tirava as pontinhas e tal. Tô muito feliz, sério. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixar muito like, gente, pra vocês que não me acompanham no Instagram. Me sigam lá, que eu tô sempre lá, ativa com vocês. Quando eu não tô aqui no canal, eu tô lá. Então é isso, gente. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês seguirem. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Beijão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho